Era o meu lindo jangadeiro De olhos da cor verde do mar Também como ele traiçoeiro Mente umitando o seu olhar Ele passava o dia inteiro Longe nas águas a pescar E eu, intranquilo, o seu veleiro Lá no horizonte a procurar Mas quando a tarde escurecia Um sino se ouvia repicar Abadalar a ave maria Vi uma vela sobre o mar Era o meu lindo jangadeiro Em seu veleiro a regressar E a praia seu olhar primeiro Buscava ansioso o meu olhar Quanto de tos eu me sentia Passava os dias a cantar Ao ver se em breve escurecia A hora feliz do seu voltar Mas é na vida sempre um dia Dia do sonho se acabar Este me veio em que não via O seu veleiro a regressar Não mais voltou o seu veleiro Não mais o vi por sobre o mar O seu olhar lindo e traiçoeiro E não buscou mais o meu olhar Por uma tarde alviçareira Um sino ouvia repicar Era o meu lindo jangadeiro Que ia com outra se casar Para as sextas-feiras A hora feliz do seu efeito O seu veleiro a regressar A hora feliz do seu treating O seu veleiro a regressar E não buscou mais o seu veleiro